Começa agora o segundo livro em arcade e para o programa de hoje eu vou apresentar para vocês um game baseado em mitologia nórdica e vou falar algumas palavras sobre o melhor mangá do mundo Sim, mangá, aquele livrinho estranho que algum priminho estranho ou o irmãozinho mais novo lê e você se pergunta, como isso pode ser bom? Os mangás são quadrinhos japoneses muito populares, conhecidos por serem lidos de trás para frente são divididos em diversos gêneros e atingem todos os públicos, de criança a adulto Eu amo mangás e eu já aprendi tanta coisa com eles Esses aqui são dos meus preferidos Dragon Ball Tecno Concrete Todos eles são lindos e maravilhosos, mas nada se compara a isso aqui Uma obra-prima Esse quadrinho foi publicado no Japão na década de 70 e editado nos Estados Unidos pela editora Dark Rorsal em 87 In Brazil foi publicado por Panini em 2005 Esse mangá é um dos mais famosos do mundo Referência para Tarantino, Grande Tartakovsky e Alamuro Lone Wolf and Cub ou O Lobo Solitário e Sua Cria Esse é um mangá que para quem gosta de uma boa história tem que ler imediatamente Esse é um clássico incomparável O meu mangá favorito e um dos melhores mangás já feitos na história O roteiro de Lone Wolf and Cub é de um Japs chamado Kazuo Koiki e o artista da série é o Gozeki Kojima Esses dois trabalharam quase que exclusivamente nessa série que é composta originalmente de 28 volumes e isso dá tipo 3 mil páginas de quadrinho Mas calma, não se assuste Apesar do tamanho, ele é um mangá muito fácil de ler e extremamente viciante O mangá conta a história de um ex-samurai chamado Ogami Ito e seu filho Daigoro de 3 anos que é um fofo Mas ao mesmo tempo ele é meio psicótico Mas isso não é culpa dele, vocês vão ver Ogami Ito era o executor oficial do Shogun que é o rei do Japão Esse cargo é seríssimo Tornando ele o representante oficial da vontade do Shogun Ele é basicamente o próprio Shogun na visão da sociedade Um belo dia, Ogami Ito chega na sua bela casa e encontra toda a sua família assassinada Menos seu filho recém-nascido Na perícia, os investigadores acham o totem do Shogun no altar da casa de Ogami Ito E isso significaria que Ogami Ito desejava o poder do Shogun Esse totem foi plantado na cena do crime E sem provas, Ogami Ito é sentenciado a cometer Harakiri Mas em vez de acabar com sua vida e com seu corpo como qualquer samurai faria ele decide acabar com seu nome e se transformar num demônio vingador E juntos, pai e filho, embarcam nessa estrada de morte A arte desse mangá é impressionante É uma obra-prima por si só Tem dramaticidade, é incrível Você vê uma folha caindo, uma paisagem E é tudo simplesmente lindo, dramático e melancólico Precisão histórica é uma grande característica desse mangá No final de cada volume tem glossário explicando e traduzindo os termos usados na série O que é uma aula de história e antropologia por si só A espada e a morte são os fios condutores dessa trama E simbolicamente Elas têm significados muito fortes em muitas mitologias e culturas Que é o caso do game que eu tenho pra vocês hoje Nidhog Nidhog é um jogo simples de espada pra até dois players Seu nome é baseado em um dragão da mitologia nórdica que se alimentava de cadáveres Esse game tem vários cenários soturnos e psicodélicos E você tem que conhecer muito bem seu adversário Que nem num duelo samurai Nidhog foi obviamente desenvolvido de forma independente Por estudantes de games da Universidade de Nova York Esse jogo foi muito esperado pela comunidade indie Lançado no final de 2014 Vale a pena experimentar porque ele é um jogo retrô Parece que você tá jogando uma tarizão E ele é muito divertido pra jogar com seus amigos E ele é bem sangrento também Bom gente, esse foi mais um Livro Game Arcade Eu adorei a recepção de vocês no outro vídeo São muito legais Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E também seguir a gente nas redes sociais Instagram, Snapchat e Facebook Muito obrigado E até a próxima Música Música